Oi, eu sou a Playgima, e pra quem não me conhece, eu tenho esse canal desde 2014. E desde sempre meu sonho é me tornar uma youtuber gamer profissional. Mas basicamente, eu sempre acabo entrando em um jogo e ficando só nele. Como por exemplo, antes eu só gravava Istanbul Guys, mas eu me cansei. Eu quero ser uma garota gamer de verdade, jogar diversos jogos. E claro, vocês podem recomendar aí nos comentários que eu tô sempre lendo todos. Então eu já tentei jogar Pop Playtime, GTA V e diversos jogos do Roblox. E hoje, eu tô aqui pra me tornar mais gamer do que nunca. Em pleno 2024, eu vou jogar Free Fire. Me chama lá, último, por favor, me chama. Mas pra quem não sabe, eu já joguei muito Free Fire na vida, tá? Eu era uma garota muito Free Fireiana. Vamos ver um vídeo, por exemplo. Mas vocês estão de sacana... Ok, ok. Talvez eu não era a melhor youtuber de Free Fire. E eu acho que é por isso que eu nunca fui uma youtuber gamer. Porque eu passava muita vergonha. Mas agora chegou a hora de eu me tornar uma garota gamer. Então solta a vinheta, editor. Tá bom de vinheta já. Vamos pro Free Fire jogar em 2024, só que eu não sei jogar. Free Fire, um jogo mundialmente conhecido. Temos a Loud, diversas outras coisas, Babi, Voltão e enfim. Muita gente pede pra eu trazer Free Fire diariamente. Eu provavelmente não sei se esse vídeo aqui vai dar bom ou não. Mas eu tô muito ansiosa pra ver como o Free Fire tá em 2024. Até porque fazem 5 anos que eu não jogo Free Fire. Eu já não jogava muito bem, né? Imagina agora. E cá estou eu no Free Fire e... Quê? Esse daqui é o Jazz Ghost? Impressão minha. Oh, meu Deus! Eu vou jogar com o Jazz Ghost. E o meu nome é Pipo. Mas bem, eu acho que é só eu clicar em decolar e vamos com Deus, né? Literalmente com Deus. Porque eu não sei como vai ser isso aqui, não. Uuuuh, e eu tô aqui agora. Meu Deus, que emoção. Opa, gente, boa tarde. Nossa, já começou a contar uma coisa aqui. Eu consigo falar com a galera? Oi, moço. Sua batalha, seu estilo. E aí, eu não lembrava que era dublado isso aqui, não, gente? O que é isso? Tá dublado isso aqui? Ô, louca, a mulher falou comigo. Ai, eu não sei pular do avião, cara. Ih, eu caí. Aí não. Tá, onde que eu posso cair? Eu lembro de Chipiard. Chipiard é legal. Eu acho que eu vou pra Chipiard. Porque eu sei que lá tem muito loot, tá? Mas eu vou mostrar meus dots hoje. Porque eu creio que Playhard vai me notar e vai falar... Pô, você vai entrar na lauda, você tem sucesso na vida. Ixi, olha lá. Que eu já tô sentindo um perfuminho, ó. Perfuminho do Playhard. Tá, deixa eu começar aqui pegando uma mochilinha. Que eu já vi que tem mochilinha aqui, ó. Ó, que bonitinho. Ó, meu Deus. Nosso Jazz Ghost do Free Fire. E é isso. Não peguei nenhuma arma. Eu quero arma. O que é isso aqui? Peraí, isso daqui é alguma coisa interessante. Moço, o que é isso? É um pó de ouro? Ó, meu Deus. É moeda. Mas o que eu consigo fazer com essas moedas? Que interessante. Bom, tem uma escopeta. Bichó. Nossa, nosso Jazz Ghost ficando cada vez mais poderoso. Aqui, eu não sei o que é isso. É um kit de reparo. Mas pra que eu vou reparar as coisas? Aqui também, eu não sei pra que serve. Deixa eu ver o tiro disso aqui na parede. Vamos ver. Tá pego. Eita. Não marcou a parede. Gente, eu não lembrava que o gráfico era assim, não, viu? Eu achava que era melhor. Tem um cara ali, tem um cara ali. Vamos matar ele. Ele tá indo na caminhonete. Nossa, eu acho que eu tô... Eu não tô jogando com o pote, não. As pessoas não tão morrendo rápido. Nossa, ele já pegou a arma. Ai, eu atirei e não acertei. Pera. Nossa, toma, 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 meu filho. Segura. Tá, deixa eu pegar a arma. Ai, 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 ai. Oh. Pera aí. Calma. Calma. Pega esse capa. Pera, eu vou dar capa nele, gente. Vocês vão ver. Oxi. Ele simplesmente decidiu fugir. É isso mesmo. Eu vou correr atrás de você onde for preciso, meu filho. Eu não vou te deixar sair assim, ileso, não. Nossa, mas pra onde ele tá indo, pelo amor de Deus? Que... Que isso? Olha. Agora notifica onde estão os itens bons. É isso mesmo? Pô, aqui tem um capacete bom. Por que você tá voltando aqui pra pegar o capacete? Ai, meu Deus. Calma aí. Calma aí. Como eu troco de arma que eu não gostei dessa arma aqui, não, minha gente? Pera. Ó. Ó. Ataque ninja. Ataque ninja. Vem comigo. Como eu matei ele, gente? Que eu tô tentando entender até agora. O bicho tá aqui. A cabeça dele tá aqui. E onde eu atiro? Eu atiro aqui, ó. Que nem aparece na câmera, no caso. Ah, eu tô com uma Scar, se eu não me engano, essa é Scar. E ela é muito boa. Deixa eu tirar nesse cara aqui, ó. Nossa, foi com Deus, né, meu filho? Tentou ali a sorte, mas foi com Deus. Eu não sei onde eu vejo... Uh, o inventário tá aqui. Onde eu me curo, meus amores? Como eu clico aqui... Ah, usar. Tá, agora sim eu tô curada. O que que é esse energético? Aumenta a velocidade de movimento em 11%. Aumenta a precisão em 5% e a recuperação... Mas o quê? Isso daqui é muito apelativo. Inalador. Pode ser usado em movimento restaurando vida e energia. Gente, eu vou usar esse troço. Mas e aí? O que que acontece? Eu não sei o que acontece. Mas tudo bem. Já tô preparado com meu inalador. Meu kit vida. Eu acho que nada vai me parar nesse momento, né? Ai, o cara ali. Pera, pera, pera. É meu? Nem me pergunta como eu errei esse tiro. Calma aí, cadê esse moço? Ele tá brincando de esconde-esconde comigo, né? Ai, ele tá aqui. Nossa, tá mirando em mim. Que isso? Quadraquil, meus amores. É o Pipo, vambora. E eu ainda ganhei um like, ó. E aí? Eu não consigo pegar mais coisa, não? Olha o Tok Tok. Deixa eu dirigir ele. Como eu faço pra dirigir o Tok Tok agora? Meu Deus, eu fiz uma parede de gel sem querer. É... Eu tô protegendo o Tok Tok. Ó, aqui tem um negocinho, ó. Que que é isso aqui? Ai. Ah, vai passar um drop ali. Ah, não acredito que foi um aqui do lado. Tá, deixa eu vir nesse que tá perto. E depois eu vou naquele outro. Ih, eu vi, mas... Oxi. Oxi, uma troca de tiros aqui, meus amores. Vou matar esse aqui primeiro? Peraí, que eu tô com a 12. Peraí, que eu tô com a pistola. Ai, meu Deus. Ai, eu tô com o Tango de Baseball. Não! Pera, pera, pera. Vem cá, vem cá. É você que tava aqui em mim? Agora a gente foge, né? Porque eu não tô conseguindo trocar uma arma. Tá, eu tô me curando. Não sabia que isso daqui curava. Tá vindo um cara e veio certinho, né? Só tomou uma. Só pra ficar esperto. Só pra ficar esperto. Nossa, mas eu tô me achando também, né? Pelo amor de Deus. Ah, é o drop que eu quero. Verdade. Ai, como que eu pego isso? Ah, já peguei já. Tá ótimo. Nossa, gente. Eu não lembro dessa parte aqui não, viu? Eu tô bem perdida, na verdade. Nossa, cadê o Jazz Ghost? Jazz Ghost está irreconhecível agora. Não é mais o Jazz Ghost. Ai, ai, ai. Nossa, eu não posso nem mostrar o Jazz Ghost. Vai ser de longe, hein, meus amores. Amassou, tava escrito ali, ó. Vocês viram, né? Segura, garota. Ó. Tão vendo, né? O L de loud piscando aqui na minha mão. Tá automático isso aqui. Não sou eu que tô fazendo, não, ó. Tá automático. Bom, matei sete pessoas. Na verdade, sete bots. Amei jogar esse jogo aqui. Pera. Oxê. Fugiu por quê, hein? Ô, louco. Corre igual o Naruto aí pra sominha. Ai, tem uma pessoa ali. Pera aí. Deixa eu pegar essa pessoa. Eu lembro que tinha um jeito mais fácil de dar capa, né? Eu acho que era agachando junto, se eu não me engano. Um negócio assim. Era bem mais fácil, né? Bom, temos nove pessoas ainda vivas que precisam morrer imediatamente pra eu vencer esse jogo. Eu espero que eu consiga vencer, né? De preferência. Não, mas eu preciso conseguir jogar Free Fire pra ser uma garota gamer de verdade. Ah! Meu Deus, outro cara aqui. Nossa, eu não consigo subir a mira pra dar capa. Meu Deus, eu sou o terror da Laude. Me desculpa, Laude. Não me filma, não me filma. Eu acho que eu preciso treinar muito pra chegar no patamar de Laude, né? Preciso. Pera aí, deixa eu pegar aquele cara ali. Nossa, eu não sei jogar isso aqui não, gente. Pelo amor de Deus. Isso daqui é muito pro meu QI. Eu não tenho... Eu não tenho como. Eu tenho uma granada. Como eu jogo... Ah! Uma granada aqui! Pega essa granada então, otário. Pega a granada aí, meu filho. Agora eu taquei outra ali, ó. Pra ficar esperto. Nossa, mas ele tá fugindo da minha granada. Aí tá de sacanagem. Agora... Esse daí vai. Esse daí vai certinho nele, ó. Ó, ó, ó. Ai. Ai. Ai, ai, ai. Tô quase morrendo. Acredito que eu matei ele na granada, cara. Nossa, esse daqui eu brilhei, hein? Tivemos até mortezinha de granada. Gente, eu tô... Eu tô num lugar aqui aberto. Provavelmente os últimos vão ser players. Aí que tá o negócio, né? Que tá a tristeza mesmo. Aí, começou. Começou, começou a fazer barulho. Ai, calma aí. O negócio vai fechar no mar, gente? Que negócio é esse? Ó. Ah! O negócio aqui do meu lado. Matando como um monstro. Segura. Ó, outra ali, ó. Esse eu acho que é o útil. Vou deixar ele viver só pra eu lutear aqui. E vou tentar matar ele no taco de beisebol. Cadê meu taco? Oh, meu Deus. Eu não sabia que eu tinha paredes de gelo. Eu vou chegar nele assim, ó. Tudo estratégia, meus amores. Já venho aqui. Já coloco outra. Já coloco outra. Dá pra eu fazer uma casa? Oh, meu Deus. Dá pra eu fazer uma casa, gente. Daqui na minha época não era possível não, viu? Aí agora eu pego o taco de beisebol. Cadê ele? Aqui. Ih, ele fugiu. Ih, ele tá com o taco de beisebol na mão. Oxi. Vai visitar o Bob Espon. Meu Deus. Ele é Moisés andando na água. Pera aí. Pera aí, moço. Pera aí. Calma. Eu só vou te dar uma batidinha. Só uma batida. Meu Deus, eu errei tudo. Agora. Agora. Acho que provavelmente era bot, né? Não tinha nem como não ser bot isso. Pelo amor de Deus. É, como vocês viram, eu acho que eu sou uma jogadora nata. Pronta pra entrar na Laude. É, gente. Vocês sabem por que eu consegui, né? Porque eu sou uma garota. Gamer. Mas, claro. Eu joguei com bot. Tanto teve graça. E por isso eu vou tentar entrar na minha conta antiga do Free Fire. Que eu não sei nem com o que é. Mas eu vou descobrir agora. Eu tentei jogar Free Fire. Mas eu não sei jogar Free Fire. Eu não consigo atirar e dar um capa. Eu sou ruim demais. E agora o que eu faço? Au. E meu Deus. Eu consegui. Eu não acredito. Sentimos a sua falta. Colete essas recompensas especiais de veterano. Ok. Eu tenho esses negocinhos aqui. Eu não jogava muito, né? Como eu falei pra vocês. Complete a primeira partida pra ganhar recompensas. Oh, meu Deus. Eu era uma bonequinha. O meu nick era Plague Mosa. Nossa Senhora. Meu Deus. O que é isso? O que é isso aqui? Jornada crescente, contagem e mestre. Pelo amor de Deus. Deus me livre pro mestre. Bom, eu tô procurando partida e já vai fazer um minuto, viu? Eu tô meio preocupada. Pera aí, meus amores. Agora que eu vi que tá CS ranqueado. Esse jogo aqui não me odeia, não é possível? Até parece que eu vou jogar ranqueado. Pera. Eu não consigo ir alguma coisa sem ser ranqueado, será? Eu não quero ir ranqueado, não, gente. Ah, seja o que Deus quiser também. Dane-se. Não vai durar um minuto. Pelo amor de Deus, eu tô com medo. Ah. Vocês estão aí. Poxa, é verdade. Eu tava jogando Free Fire. É que eu tava gravando um TikTok muito importante. Vazou eu, cara. Alô? Mano, tem gente falando, pelo amor de Deus. É o GBzinho. Eu não sei falar. Gente, o que eu faço aqui? Mano, eles vão me xingar. Caramba. Eu tô começando hoje, cara. Eu não sei jogar, não. Beleza, vambora, gente. Vambora, que eu tô preparada. Lá em cima tá tendo tiroteio. Eu mudei o jogo que eu não quero ouvir o cara me xingando, não, mano. Pera. Esse cara aqui era malvado? Eu não sei, velho. Mano, os caras devem estar me xingando horrores. Eu tô muito nervosa, cara. Eu não sei o que eu tô jogando, não. Ai, os caras tá caindo aqui. Pera. Nossa, eu tô atirando no pé. Tá de sacanagem. Nossa, você... Os caras vão ficar muito bravos comigo, mano. Ah, isso daqui eu pego pelas costas. Não peguei pelas costas. Caramba, velho. Não peguei ninguém. Beijo. Foi sensacional isso aqui. Foi horrível, na verdade. Pô, mas os caras são muito viciosos. Ok, segundo mapa. Ah, é tipo um CS. Caramba, eu consigo comprar um negócio assim? Consigo comprar arminha? Que arma que eu pego aqui que eu não sei? Ah, vou pegar essa M aqui. Nossa, mal o cara, né? Pelo amor de Deus. Ai, dane-se. Vambora. Agora, o único problema é que eu não sei mirar mesmo, né? Tipo assim, eu acerto tudo, menos a pessoa. Ah, mas os caras foram a milhão, ó. Eu vou tentar seguir um deles pra ver mais ou menos o rumo que eles vão. Ó, tem gente ali já. Ah, e aqui deve estar lotado de cara. Nossa. Hum, foi salvar. Espera. Ah, mano, eu não peguei. Pelo amor de Deus, isso daqui é impossível, meus amores. Como é que consegue jogar esse jogo? Ainda há mais um celular. Não tem como, não. Eu acho que eu vou pegar a parede de gelo. E vou pegar a M4, né? Porque a M4 foi com Deus, certeza. É, não peguei capacete, não peguei nada. É isso, família. Vambora, vambora. Os caras devem estar bravasso comigo. Pelo amor de Deus. Ah, meu Deus. Eu só queria ser boa nesse jogo. Por que que eu não consigo acertar? Nossa Senhora, peraí. Putz, eu não sei salvar não, amigo. Peraí, peraí que eu não sei salvar. Ó, matei um na maldade. E ainda apareceu um negócio ali que eu não sei nem o que que é. Eu não consigo te salvar. O cara morreu do meu lado. Mano, isso daqui foi muita maldade. Aqui tem gente, aqui tem gente. Ó, ele lançou. Nossa, lançou três granadas. Que isso? Derrubou ali o cara. Ah, eu vou invadir na boa mesmo. Não sei o que que é isso. Dane-se. Peraí, peraí. Dane-se, dane-se. Vamos lá, vamos lá. Tô nem aí. Vamos pra cima dele. Todo mundo pra cima dele. Mano, um já caiu, né? Peraí. Boa. Ganhamos. Não acredito. Depois de eu deixar cinco parceiros de equipe morrer, não fazer absolutamente nada, a gente ganhou. É, eu acho que eu preciso de umas aulas de Free Fire. Se vocês puderem me ensinar aí nos comentários, eu vou ficar de olho, porque tá difícil. Esse modo de jogo aqui tá viciante. E eu não sabia que era o modo de jogo. Eu não conhecia ele, mas eu gostei muito. Eu acho que eu vou tentar ir de MP40. Não sei nem o que é isso. Vou comprar os negocinhos aqui, tudo bonitinho, pra gente bem bonita e pomposa. Uma pareidinha de gelo só pra fazer graça e vambora. É isso, vambora, GBzinho. GBzinho deve tá falando horrores, mal de mim, certeza. Eu vou colocar dessa vez a voz. Só pra gente ouvir eles. Pronto. Mostrei que eu tô aqui pra todo mundo. Ai! Mano, aí é sacanagem, né? Tomei... Tô com 6 de vida. Mar de mim, protege. Ainda bem que é uma loirão, né? Me protege... Ih, não é mais. Peraí, eu vou morrer. Eu vou morrer, não consigo salvar esse cara. Ele tá xingando. Vamos ver ele xingando agora. Ih, não xingou não, pô. O povo não é... Ele é tóxico sim. Ó! E é o cara que tá no fone que tá falando ali que ficou em primeiro. Bom, eu consegui um bronze. Bem lindo e estampado na minha cara. Esperava mais. Esperava muito mais, né? Mas tudo bem. Eu acho que tá ótimo pra eu voltar pro lobby, né? Eu acho que já deu de Free Fire pro hoje. Pelo amor de Deus. Simplesmente, eu acho que Free Fire não é pra mim. Aí, se vocês quiserem, eu posso continuar essa série com 300 milhões de comentários. Então, comentem muito se vocês querem a parte 2 dessa série. Rumo a profissional. Aí, se vocês querem que eu teste outro jogo, comentem aí embaixo também que eu vou ficar de olho nos comentários. Porque pra mim não dá isso aqui, não. Mas eu sei que vocês assistem por mim e não pelo jogo. E aí, se vocês querem que eu teste outro jogo.